Se você está perdido meu irmão, se você está no caminho do cão, eu vou te dar a solução, a solução, é, liga aí meu irmão, saia desse mundão do caminho do cão. A partir de agora você vai se achar meu irmão, sem vacilação, joelho no chão, joelho no chão, é, a partir de agora você vai se achar, vai se encontrar meu irmão, joelho no chão, joelho no chão. Não fique nesse mundão sujo, absurdo, cheio de maldade no coração, esse mundo do cão, do cão, se liga, enche o coração, o peito, essa vida tem jeito, seja um cristão, é a solução. Leia a bíblia todo dia, joelho no chão, longe da maldade, das tretas erradas, de pura ilusão, do mundão, olha aí. Se você quer a solução, se você acha que é o oitão, não é não, não é não, joelho no chão, joelho no chão, se liga meu brother, se liga meu irmão. Não engatilhe o oitão, não engatilhe o oitão, não, a sua vida vale muito, pra Jesus, não vale nada pro cão, vai, joelho no chão, vai, joelho no chão. Essa é a solução, não seja vacilão, vem pra igreja, aaaah, joelho no chão. Mude essa situação, joelho no chão, bíblia meu irmão, não seja vacilão, coloque Deus no coração. Se você está perdido, eu te dou a solução, a partir de agora você vai achar meu irmão, você vai achar meu irmão, motivos pra viver, Pra entender que você tem família, que você é muito mais do que aquilo que as pessoas falavam, olha quem diria. Esse aí é perdidão, não é perdidão não, busque a Jesus, eu vou te dar a solução. Bíblia, joelho no chão É Bíblia, joelho no chão Essa arma não é tua, não Essa arma é coisa do cão Então eu vou te dar a solução Bíblia, joelho no chão Bíblia, joelho no chão Bíblia e joelho no chão, meu irmão Bíblia e joelho no chão Saia desse mundão Saia desse mundão Joelho no chão Joelho no chão Bíblia e joelho no chão